Estão abertas até o dia 5 de outubro as inscrições para municípios que tenham rede de pontos de cultura implantados apresentarem propostas a serem executadas em um período de até 24 meses. O edital da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura conta com valor global de 3 milhões e 800 mil reais. Será levado em conta, entre outras coisas, a inclusão de estudantes da rede pública de ensino, idosos, população de baixa renda, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais. Saiba mais em www.cultura.gov.br barra editais.